Bom, esse videozinho é para a Camila. Nós vamos apertar o botão vermelho aqui de dentro, para entrar no menu, para configurar a máquina. Free Player. Acompanhe as letras vermelhas. Opção de Game. O nível. Salve e Exit. Vamos a Coin Options. Confirma. Primeiro item. On. Salve e Exit. Também. tablets. Não, não, não. lukos. O que é o que é o pessoal daagers? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.